Enquanto a bola não rola no Campeonato Paulista, é uma disputa de quem paga mais, quem tá pagando mais. O Danilo acabou de falar que a Leila abriu o contrato aí e tal. Enquanto isso, o Augusto Melo deu entrevista falando que vai ter receita de um bilhão. Mas não é lá no fim do ano, não. É um bilhão daqui três semanas. Vai anunciar daqui a pouco o name rights do CT e por aí vai. E o São Paulo mostrou ontem o seu novo patrocinador Master bem mais modesto do que esse. Por enquanto, a guerra tá nesse campo aí, né? Eu acho ótimo, né? Isso significa que o Corinthians já pode pagar a Caixa Econômica Federal, já que deve lá o dinheiro do estádio, né? Primeira providência, paga a Caixa Econômica Federal. Outra providência, paga o Argentino Júnior, que tá cobrando o Fausto Vera até hoje. O cara foi contratado há um ano e meio, mais de um ano e meio. O time argentino reclama até hoje. Quer mais time argentino? Você acabou de falar do Rodrigo Garro, o Talheres. Tá cobrando uma grana pra liberar aí o jogador em definitivo para o Corinthians. Então, se vai entrar todo esse caminhão de dinheiro... E a dívida com o Rojas? Tem o Rojas também, exatamente, que reclamou aí também de direito de imagem, né? Então, assim, dívidas, problemas financeiros não faltam com o Corinthians. Já que tá entrando um caminhão de dinheiro, acerta as contas. É simples assim. Não pode ser diferente, né? A gente contratar jogador, vai e acerta as contas. É o que todo clube deveria fazer. É o que todo mundo tem que fazer, né? Cada um de nós, cada pessoa que deve, acerta a conta. Entrou uma grana, paga a dívida. É isso. Já não basta as SAFs, né? Que deixam as dívidas pré-escanteio, né? As dívidas somem, né? Com a SAF, né? Aí vem ali e paga a conta gotas. Então, que bom. Que bom que o Corinthians tá entrando tanto dinheiro, né? Vai... A Caixa... Executivos da Caixa devem estar sorrindo, né? Imagina. De orelha a orelha. Não tem motivo pra ficar triste. E acaba com essa balela também de negociação de dívida, né? Tá entrando dinheiro como nunca. Olha que maravilha. Vamos pagar, então, o estádio. Aí o torcedor do Corinthians poderá bater no peito e falar que o estádio pertence ao Corinthians. Que até agora é um estádio que o clube não conseguiu pagar. É.